Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, sua base cresce mais de 50% em um ano. É uma loucura. Uma instituição financeira como o Nubank não tem grandes produtos está nessa situação alavancando o tempo todo se fala de Nubank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, como vocês sabem o Nubank é uma instituição financeira, uma fintech de pagamentos onde possui aí o cartão de crédito Nubank, o roxinho Gold, o roxinho Platinum. Pretende lançar a versão Black futuramente através de pesquisas que inclusive nosso canal foi o primeiro a trazer essa informação para o mercado. Depois até mesmo revistas, até mesmo blogs falaram dessa matéria que nós trouxemos para vocês aqui. O Nubank, além de ter o cartão de crédito sem anuidade, ele possui ainda uma conta digital sem tarifa, transferências, TED grátis, Pix, uma conta PJ grátis também. Você pode fazer empréstimo, ter aí a opção de ter um seguro do Nubank, você pode contratar. Recarga de celular também, você pode fazer investimentos. Aplicando dinheiro parado na conta do Nubank, rende 100% do CDI. Ou seja, é uma conta que tem aí, carrega a credibilidade da fintech Nubank, junto aos seus mais de 35 milhões de clientes alcançados nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Vamos dar uma olhadinha nessa nota e logo mais fazer alguns comentários sobre o assunto. São 21 milhões de pessoas com cartão de crédito do Nubank e 32,5 milhões com a conta digital. A fintech do cartão roxo Nubank registrou crescimento de 50% em um ano na sua base de usuários. No terceiro mês, este ano o Banco Digital tinha 35 milhões de clientes do Brasil, contra 23 milhões em março de 2020. Do total de 21 milhões de pessoas com cartão de crédito do Nubank e 32,5 milhões com a conta digital, que no final de 2020 atingiu 29,6 bilhões em depósitos, avanço superior a 100% sobre o fim de 2019, segundo o valor Invest. O Banco Digital, que captou mais de 1,2 bilhão em sete rodadas de investimentos, desde a sua fundação em 2013, é uma das cinco instituições financeiras mais valiosas da América Latina. O Nubank adquiriu três empresas, desde o ano passado, são elas. A Aze Invest, corretora digital de investimentos. A Cognitec, empresa de tecnologia norte-americana. E a plataforma Tec, consultoria de tecnologia especializada em metodologia ágil. Além disso, também no ano passado, o Banco Digital lançou o cartão de crédito no México e na Colômbia. Por aqui, a instituição financeira começou a oferecer também produtos e seguros, investimentos e soluções de pagamentos instantâneos. Conforme vocês viram a matéria, o Nubank tem 21 milhões de clientes com cartão de crédito, né? Da sua base de 35 milhões. O Nubank recentemente lançou um novo cartão, mirando então naqueles clientes que não têm crédito, ou que gostaria que aumentasse o seu limite. E pra isso, o Nubank vai conhecer melhor esses clientes mediante a este fato. O cliente precisa fazer um investimento junto à conta do Nubank e pegar esse investimento e transferir para o cartão. Fazendo assim que esse investimento que ele levou pro cartão se transforme então em limite de crédito. Ou seja, você imagina, por exemplo, esse cliente com 50 reais de limite. Ele pega e investe mil reais na conta do Nubank. Ele pega os mil, transfere pro cartão. Ou seja, ele passa a ter então mil e cinquenta de limite. Se ele pegar o cartão e passar em alguma maquininha, usar o limite de mil e cinquenta, ele só vai conseguir recuperar o dinheiro que ele investiu se ele pagar a fatura em dia. Pagar toda a fatura. Ele pagou toda a fatura, o limite é disponível total pra ele. Se ele pagar parcial, ou se ele usar metade ou menos que a metade do limite investido, a diferença ele pode sacar também. Ou seja, é um cartão inclusive para você que é negativado no SPC. Imagine você não sendo aprovado em limite nenhum no Nubank, e o Nubank te manda este cartão de débito. E você vai lá e coloca dois mil reais pra investir, transfere o investimento para o cartão, assim o seu limite passa a ser dois mil reais. Mas Leandro, eu vou receber fatura pra poder pagar mediante o investimento? Sim, vai gerar uma fatura pra você poder pagar. Pagou direitinho, começa a pontuar o seu score também. Eles vão gerar score. Ou seja, o Nubank vai reconhecer, e o Nubank vai conhecer você um pouquinho melhor. Com isso, quem sabe, até ganhar mais limite com o Nubank. Então, é uma outra forma do Nubank poder conhecer os seus novos clientes, até mesmo os clientes antigos que não conseguiam ter crédito no Nubank. Mas Leandro, fazendo isso, é o meu investimento que o Nubank vai estar usando exatamente isso. O seu investimento, que deveria estar investido rendendo, se você transferir para o cartão, para de render. Ou seja, você tirou o dinheiro, jogou pro cartão, os seus investimentos param de render, uma vez que você trouxe ele para o cartão. Ou seja, você pode usar ou não esse limite do cartão. No entanto, se você usar, pagar direitinho, o limite continua aí no seu cartão, e você também pode continuar com o seu investimento. Caso queira tirar do cartão e trazer pro investimento, você pode fazer de novo isso. Então, é mais uma forma que o Nubank vem fazendo para poder conhecer seus clientes e trazer melhores benefícios a eles, né? Uma vez que esse modelo vem crescendo muito ao Nubank. Além disso, fizemos um vídeo falando da explosão de seguro de vida que o Nubank lançou. Também foi um sucesso total. De dezembro a março, foram quase 1 milhão de apólias vendidas através do seguro do Nubank. Então, realmente foi um sucesso, uma explosão aí, também nesse vídeo que eu mostrei aqui no canal, tá certo? Tá aí pra vocês a explosão do Nubank, o fenômeno que não para de crescer. E agora, a sua base cresce mais de 50% já no mês de março de 2021. Eu disse em uma das lives que o Nubank, até dezembro, chegaria a 40 milhões de clientes. Eu vou refazer aqui, o Nubank pode chegar a 45 milhões ou mais até dezembro de 2021. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.